Alô diretoria, alô comunidade, alô não empurra que é pior, vai comigo criançada! Vem que vem ó criançada, não empurra que é pior, tá na pegada o opo, o nosso tema esse ano é quem diz, toda criança tem que ser feliz, vem que vem ó criançada, não empurra que é pior, tá na pegada o opo, o nosso tema esse ano é quem diz, toda criança tem que ser feliz, eu quero conquistar, pode acreditar o opo, o meu futuro sai escrito nas estrelas, hoje eu quero muito trabalho e brincadeira, queria ser criança minha vida inteira, vou cair no samba, não vou te envolver, hoje o nosso lobo é alegria, na cadência da nossa bateria, queria ser criança minha vida inteira, vou cair no samba, não vou te envolver, hoje o nosso lobo é alegria, na cadência da nossa bateria, vem que vem ó criançada, não empurra que é pior, tá na pegada o opo, o nosso tema esse ano é quem diz, toda criança tem que ser feliz, vem que vem ó criançada, não empurra que é pior, tá na pegada o opo, o nosso tema esse ano é quem diz, toda criança tem que ser feliz, eu quero conquistar, pode acreditar o opo, o meu futuro sai escrito nas estrelas, agora eu quero muito trabalho e brincadeira, queria ser criança minha vida inteira, vou cair no samba, não vou te envolver, hoje o nosso lobo é alegria, na cadência da nossa bateria, queria ser criança minha vida inteira, vou cair no samba, não vou te envolver, hoje o nosso lobo é alegria, na cadência da nossa bateria, vem que vem ó criançada, não empurra que é pior, tá na pegada o opo, o nosso tema esse ano é quem diz, toda criança tem que ser feliz, vem que vem ó criançada, não empurra que é pior, tá na pegada o opo, o nosso tema esse ano é quem diz, toda criança tem que ser feliz, eu quero conquistar, pode acreditar o opo, o meu futuro sai escrito nas estrelas, agora eu quero muito trabalho e brincadeira, queria ser criança minha vida inteira, vou cair no samba, não vou te envolver, hoje o nosso lobo é alegria, na cadência da nossa bateria, queria ser criança minha vida inteira, vou cair no samba, não vou te envolver, hoje o nosso lobo é alegria, na cadência da nossa bateria, vem que vem ó criançada, não empurra que é pior, tá na pegada o opo, o nosso tema esse ano é quem diz, toda criança tem que ser feliz, vem que vem ó criançada, não empurra que é pior, tá na pegada o opo, o nosso tema esse ano é quem diz, toda criança tem que ser feliz, toda criança tem que ser feliz, toda criança tem que ser feliz, muito obrigado baiano, valeu!